Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do LEGO Dimensions no mundo aqui de uma aventura LEGO pra fazer mais missões aqui desse mundo, né? Muito bem. Tem um bloco de ouro, galera, que ele tá nessa altura do mapa. Já estou escutando o barulho. Ele está aqui atrás. Precisa de alguém com a habilidade de cortar ali aquelas gramas. O único que eu conheço, no caso, é o do Jurassic Park, o Owen. Eu não sei se tem outro personagem que tem a mesma habilidade dele. Deixa eu selecionar ele aqui pra colocar a ficha dele aqui. Muito bem. Vamos lá cortar aqui. Ou talvez outros personagens com espada, né? Talvez consigam, né? Na próxima vez eu tento outro personagem. Muito bem. Vamos lá. Lá na parte de cima, tá marcando que tem mais blocos de ouro. Vou tentar subir aqui com a Arlequina se for possível, tá? Vou ver se é possível primeiro. Como ela tem o pulo mais alto, talvez ela consiga. É, eu acho que ela vai conseguir, hein? Ela vai conseguir, galera. Muito bem. Só que tá mais além ainda. Então, na verdade, nem tá aqui, galera. Tá mais além ainda. Então, deixa quieto. Não é aqui, não. Aliás, deixa quieto, não. Peraí, tem alguém na equipe que consegue voar. Que é a Lindinha. Ah, já entendi. É no mundo nas nuvens, galera. É por isso que o bloco de ouro tá aqui, ó. No mundo nas nuvens. Muito bem. Tem algum bloco de ouro aqui nesse local. É pra dançar? Eu acho que é pra dançar, hein? Vamos lá. Lindinha dançando nas nuvens. Quadrado. X. Quadrado. 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 Nossa, vem quadrado. Bola. X. E foi. Vencemos. Muito bem. Bloco de ouro. E, aliás, eu tô vendo ali que a gente tá quase terminando tudo, hein? Já estamos com 26 blocos de ouro. O total é 28. Aqui tem mais uma restauração pra ser feita. Ah, que tá aqui perto. Tem alguém aqui perto pra fazer uma restauração. É a Onigata. A Onigata tem que fazer aqui uma restauração com ela. Vamos lá. Não vou ficar escutando muito, não. Ah, não. Ah, na verdade, ela é uma missão. Ela não é restauração. A gente tem que coletar 10 coisas pra ela aqui. Provavelmente do projeto, né? Pode aproveitar a habilidade da Lindinha de voar. E vamos lá. Tem alguma coisa... Ah, tá aqui na minha frente. É que eu vou seguindo mais o minimapa do que olhando visivelmente ali, galera. Eu sempre sigo mais o minimapa. Ó, esse aqui já... Olhei ali na tela, achei. São 10. Tem mais um ali na água. Deixa eu ver pro lado de cá. Tem algum aqui. Ali, ó. Bem na frente aqui, ó. Vai. Pegou. Mais à frente aqui tem mais. Peraí. Tá ali, ó. Beleza, já achei. Esse outro aqui tá um pouco mais acima. Um pouco mais acima. Ah, já vi ali, ó. Beleza. Esse outro... Onde se encontra? Tá por aqui. Ó, tem um que tá ali. Beleza. Tem mais um aqui um pouco mais à frente. Aliás, tá faltando três, né? Ó, esse aqui tá bem aqui na minha frente. Beleza. Ficou faltando um aqui. Aliás, tá mais fácil ir nesse aqui, ó. Tá mais em cima. Tá nessa altura. Tá ali, ó. Não. Sobe. Obrigado. E agora o último. Tá aqui na lava aqui, ó. Em algum lugar aqui da lava. Aqui, ó. Nossa, tá bem realmente no meio da lava, hein. Pronto. Pegamos. Ainda bem que a gente tá com uma personagem que voa. Lindinha. Simbora. Vamos devolver pra Unigata. Beleza. Bloco de ouro. 27. Só tá faltando mais um bloco de ouro. Aliás, era uma missão. A restauração, na verdade, tá aqui, galera. Erro meu. Restauração. Quem é que tá encarregado da restauração aqui, por favor? É você. Muito bem. Desbloquearam a Jukebox, que no caso é pra tocar música, né. Então, na verdade, não é uma restauração. É só uma construção. Tem um monte de lesma aí pra tocar música, mas a gente não vai tocar música, tá? Deixa eu ver se já concluiu lá. Concluiu. Só tá faltando um bloco de ouro. Que está aqui, ó. Preciso de alguém que vire uma bola. Aliás, acabei de descobrir mais um personagem quebra-vidro aqui. A lindinha. Bola, galera. Bola, bola, bola. Ninguém aqui vai virar bola. Tudo bem. Como a gente já tá meio que no fim já desse mundo, vou tirar o veículo, que eu tinha colocado um veículo aqui. Vou tirar o Owen. Vou tirar a Arlequina. Não, se bem que a Arlequina deixa. Talvez ela seja útil em outro mundo que a gente vai ir. Eu vou colocar aqui a Docinho. Que, aliás, eu tinha esquecido o nome dela em um dos vídeos anteriores. A Docinho, ela vira aqui uma bola, que ela consegue criar uma bola. Pronto. Aí com essa bola a gente consegue fazer aí as coisas. Na boca do passarinho. Pode sair da forma de bola já. Obrigado. Na boca do passarinho tem ali o nosso último bloco de ouro deste mundo. Muito bem. Eu acho que foi tudo. Deixa eu conferir. Os blocos de ouro, as construções, o bloco vermelho e o dinheiro também 100%. Vamos voltar aqui a Vorton. E vamos escolher o novo mundo para a gente ir. Deixa eu só voltar aqui. Bora lá, galera. Já voltamos aqui. Na sequência, a gente já fez aqui o DC Comics World 100%. Fizemos aqui também o The Lego Movie World 100% e agora tem o The Lord of Rings World 100%, que é o mundo do Senhor dos Anéis. Esse aí está faltando pouca coisa, viu? Não está faltando tanta coisa assim, não. Eu já coloquei o Legolas aqui, porque a gente precisa colocar pelo menos um personagem que pertence a este mundo para a gente conseguir entrar. Ah, tá? Senão a gente não consegue entrar. Coloquei lá o Legolas e bora lá. Aliás, o Emmet por hora pode sair e a Mega Estilo também. Vou tirar aqui a Mega Estilo e o Emmet também. Muito bem. Conforme for precisando de personagem, vou colocando mais. Sai daí, meu filho. Inclusive, eu já estou aqui com o Legolas, né? Folha verde, folha esperta, sei lá como é que é o nome dele. Vamos nessa, galera. Vamos fazer as coisas aqui. Já fizemos essa parte, já fizemos essa parte. Vamos pular tudo isso aqui. Aliás, temos que fazer o dinheiro 100%, né? Vamos passar por aqui, já fizemos tudo isso aqui. Aliás, vamos pegar aqui a lindinha, que fica mais fácil de eu chegar nos lugares, né? Tudo isso aqui já foi feito. Aqui tem coisas. Aqui tem um bloco de ouro próximo. E uma restauração. Aqui em... Não é Gondor. Eu ia falar Gondor, mas não é Gondor aqui, não, galera. Ou é Gondor? Pera aí. Aqui é Gondor? Aqui é Gondor. Tá certo. Não errei, não. Vamos lá. Bloco de ouro dentro aqui do castelo do Palácio de Gondor. Vamos ver o que precisa ser feito. Aliás, se eu pegar o roxo aqui, vai ser muito bom, viu? Um, dois, três. E... Não foi. Não. Foi depois. Se eu pegasse o roxo, ia completar muito mais rápido o dinheiro 100% deste mundo, né? Tá. Aqui tá guardado, tá protegido aqui por lanças, o computador, que vai abrir. Ali tem mais um dinheirinho. Tomara que eu pegue o roxo. Um, dois, três. E vai no roxo. Não foi no cinza. Tudo bem, tudo bem, né? Tudo bem. Acontece. Tá, galera. Isso aqui também é pra interagir, não? Essa máquina aqui, essa máquina é pra interagir. Tem alguma coisa pra gente fazer aqui, ó. Primeiro destravar isso aqui. Tem uma linha que leva pra cá, que leva pra cá, que é pra abrir. Tá. E deve ter outra linha que leva pra cá, que leva lá pra fora. Ah, não. Tá aqui atrás, ó. Painel. Ok. Preciso de alguém que mexe no computador. Por isso que eu deixei o Benny. Vamos lá, Benny. Beleza. Ali, ó. Agora tem que acessar o... Hackear o computador. Eu acho que o Benny também consegue fazer isso. Consegue. Muito bem. Ele tem de tecnologias. Vamos lá. Aliás, eu tenho que deixar espaço aqui. Peraí, galera. Eu só vou trocar aqui os personagens de lugar. Preciso deixar espaço pro Benny. Opa. Peraí. Aqui, ó. Pra poder eu mudar aqui a tag dele, tá? De lugar. Muito bem. Vamos lá. São quatro pra gente hackear. Deixa esses bichinhos passarem ali. Senão eles vão me pegar. Tem já dois aqui de cada lado. Vambora, 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 vambora. Deixa eu até bater aqui pra ele voltar pra trás. Vai pra trás, meu filho. Volta lá pra tua turma. Ele tá vindo pra cá, mas tudo bem. Quando ele chega aqui, eu vou bater nele. Vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás. Vai, 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 vai. Vai pra lá. Continua, continua, continua. Para não. Vai, vai pra lá. Vai, 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 vai. Eu tô apertando. Tá, agora eu preciso aqui do vermelho. Calma aí. Deixa eu passar o Benny aqui pro vermelho rapidinho. Tá, com o vermelho. Vai pra lá, vai, 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 vai. Agora eu vou ter que mudar ele pro azul. Pra poder conseguir aqui pra essa parte. Pronto. Ó. Ali, meu filho. Boa. E aí, provavelmente, o outro deve estar do outro lado, né? Aqui, pra eu sair desse lado, eu volto pelo mesmo lugar. E olha lá, por que que ele passou por... Ah, não, ele não passou por azul, não. Eu falo, por que que ele passou? Ah, não. Vai me pegar. Não, não pega, não. Não pega, não. Não pega, não. Ah, me pegou. Aí volta pro começo, galera. Por isso que eu não queria que ele me pegasse. Então tá, pelo menos ele vai me poupar aqui o tempo. Vamos aqui passar ele pro vermelho. Agora passar ele pro verde, rapidamente. Senão eu não vou conseguir escapar do bicho que tá vindo ali. Vai. Aí. Beleza. Aí, Benny. Deu certo, Benny. Muito bem, conseguiu hackear. Ok, e hackeando aí, vai liberar pra gente aqui bloco de ouro, Benny. Você conseguiu. Você conquistou esse bloco de ouro pra gente. Muito bem. E aqui tem uma restauração, galera. Deixa eu ver aqui com quem eu vou restaurar o quê. Com essa moça ali. Mas deixa eu pegar aqui a grana. Porque já que a gente vai ter que fazer o 100% do dinheiro do mundo, né? Deixa eu pegar o dinheiro. Vamos lá. Restaurar... Caltriar... O que é isso aí? Jardim? Não é jardim, não, né? Não, jardim é garden, né? Então não é jardim, não. Vai restaurar ali a árvore branca, o carvalho branco e tudo mais, né? Aqui ainda tem bloco de ouro, tá? Um pouquinho mais acima, mas tem. Inclusive, eu acho que vai ter que usar o portal, né? É, parece que sim. Tá, o azul... Benny, você vai pro azul. Que é lá em cima, pra ativar a... A alavanca. E a gente troca pra alguém que já tá embaixo aqui. Não vamos deixar o Benny fazer tudo sozinho, né? Não vai ficar tudo nas costas dele. Aliás, ô, Legos. Esse aqui é o teu mundo, cara. Então faz alguma coisa aí. Vai lá. Vai lá pro amarelo. Vai lá pro amarelo, que é onde tá o tesouro. Pronto. Muito bem. E agora pra sair daí, volto aqui pro rosa. O rosa volta pro normal. Muito bem. Missão concluída, Legolas. Muito obrigado. Aqui perto tem mais uma restauração pra ser feita. Deixa eu ver como é que eu vou chegar lá. Aliás, dá pra descer aqui, ó. Tem todo um caminho aqui dentro. Bem legal, hein? E você tá sem cabelo, hein? Olha, conhecendo o Lego, quando eu faço meus mods de Lego, isso aqui é o bug do jogo, hein, galera? Os personagens não ficam assim quando... Aliás, eles só ficam assim quando tá bugado. Porque quando eu faço mod e dá algum bug lá nos mods que eu faço, eles ficam assim, com a cabeça assim, tá? Só pra você saber. Aquele personagem ali tá bugado. Vamos lá. A construção, ela é lá do outro lado, ó. Pra aquele lado lá. Então tudo bem, sem problemas. Agora, dessa vez, eu vou ter que usar aqui a lindinha, porque eu não quero ficar percorrendo... No cenário inteiro, a pé. Eu acho que embaixo da água vai ter coisa também pra fazer. Tudo bem. Então a gente vai procurar essas coisas embaixo da água depois. Aqui tem mais uma restauração em Mordor. E tá aqui, ó. Restauração com um orc. Restaurar... Bar... Baradur. 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 Eu acho que é o olho que tudo vê lá, né? Do Senhor dos Anéis. É exatamente ele lá. A torre do Sauron. Beleza. Deixa eu ver o que mais... Temos... Olha só, temos aqui o... Vou tentar puxar na memória como é que é o nome dele lá. É o... Balrog. Balrog o nome dele, galera. Temos aqui o Balrog. O que você quer, Balrog? Balrog. 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 É uma batalha. O bichão quer batalhar, então. Então você tá se achando fortão, então. Vamos ver, então. Como é que eu batalho com você? Nossa ideia. Vou lançar um raio nele, hein. Ó. Vou lançar raio. Vou lançar raio, hein. Vou lançar raio. Vou apelar mesmo. Não sei como é que eu luto com você. Vamos deixar um pouco com a elequinha. Vamos ver se a elequinha não consegue afetar ele. Vamos lá, alequinha. Não sei como é que afeta esse cara. Ih, ó. Lá vai jogar uma pedra, hein. Vai. Pega o Balrog. Pega o Balrog. Ah, ele aqui não tem mira. Só tem a marreta rodopiatória aqui, ó. Ele parou. Caraca, ele para e ele começa a andar de novo. Eu estou tentando bater nele, galera. Mas não está afetando. Parece que só a lindinha vai conseguir afetar ele. Ô, bichão. Fica parado, cara. Olha lá. Ele não é afetado, cara. Ô, Legolas. Esse problema é do seu mundo. Resolve aí. Atira no bicho. Atira nele. Ó, o Legolas atingiu ele ali, hein. O Legolas deu certo, ó. Ele diminuiu para dois corações. Diminuiu para um. Só falta mais um. Vamos lá, batalha com... Vai, meu filho. Foi? Não. Ele ainda tem uma pedrinha ali, ó. Continua atacando, então. Ataca, 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 ataca. Ataca, ataca, bichão. Olha, a parte boa de deixar ele no cenário aqui, nessa batalha frenética, é que ele vai destruindo as coisas e vai pegando dinheiro, viu. Só tem uma parte boa nisso tudo. Por exemplo, teve um monte de dinheiro que saiu rolando aqui. Olha lá, ó. Moeda azul, que é boa. É... não, está difícil. Aliás, o Bane, ele tem uma arma, ó. Deixa o Bane finalizar. Finaliza, Bane. Finaliza, finaliza ele. Finaliza ele. Não vai finalizar, não? Ô, Gendalf. Ah, não. Ah, o Sauron. Até confundi. Eu achei que era o Gendalf branco. Ah, peraí. Vai ter que ser com a lindinha, hein. Vai, amigão. Acabou pra você. Acabou, acabou. Acabou, acabou. A lindinha chegou. Vamos lá. Vamos voltar. É só pra bater... O que tem que fazer aqui? Defender o Balrog do ataque do... Ah, tá. Entendi. Coletar as moedas... Dentro das rochas vulcânicas ali, né. Ganharam um... Uma recompensa especial. Então, no caso, a gente tem que proteger o Balrog. Eu tava tentando atacar ele. De culpa aí, Balrog. Vamos lá. Eu não sei se eu vou ganhar alguma coisa com isso aqui, né. Até porque não tá marcando nada. Então, vamos ver. Primeiramente, a mão atirando aqui nos orcs e tudo mais que tiver aqui no caminho, né. Então, a minha arma não... Não devia afetar ele, né. Eu acho que eu tava... Fazendo coisa errada. Eu acho que a minha arma não afeta ele. Vai aparecer algum orc aqui. Não. Já foi. Oh, 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 oh! Nem ouço tocar no... No senhor Balrog aqui, né. Só anda mais rápido ainda, meu querido. Pronto. Tá vindo ali um orc. Atirei nele com o Benny. Essa arma do Benny aqui, só um tiro, ele já... Detona os inimigos. Muito bom. Olha só. Agora que eu sei que tem que defender ele, ó. Porque ele tá com a vida completa. Cara aqui. Bora, anda aí. Anda. Não sei exatamente onde vai terminar essa tarefa, mas... Vamos tentar. Sai daqui. Mais um aqui. Mais uma pedra. Ganhamos um bloco de ouro. Ah, então ganhava alguma coisa sim, hein, galera. Ainda bem que eu fui até o fim, hein. Porque no mapa não tava marcando nada, pelo menos, né. Tem alguma restauração aqui pra ser feita. Aqui próximo. Aqui com você. Vamos lá. Restaurar a forja. Que forja é essa aí? Na verdade, tá mais pra um acampamento, né. É, se bem que tem umas forjas aqui, né. E a parte boa que vem aqui... Esse negocinho pra pegar dinheiro. Tomara que eu pegue o roxo dessa vez. É, 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 é... Não, não foi. Eu vou bater logo direto. Vai. Ah, nossa. Era pra ele ter batido no azul, galera. Vamos lá. Vou bater direto. Bate ne... Você tá de brincadeira comigo. Atira nesse negócio aí. Ele não tá batendo. Aí! Foi no roxo! Finalmente! O Legolas deu sorte, cara. Vamos lá. Vamos pra mais um bloco de ouro. Porque o vídeo já tá começando a ficar no tempo adequado. E no tempo já longo, né. Então vamos fazer só mais um. Tem aqui dois blocos de ouro próximos. Ao mesmo tempo que pode não tá próximo. Porque pode ser que esteja embaixo da água. Não, não tá embaixo da água. Tá por aqui. Eu até já passei. Tá dentro das montanhas. Dentro das montanhas. Tá dentro das montanhas. Tem que achar o acesso das montanhas. Não. Isso aí vai dar trabalho. Então vamos fazer outro. Quero fazer um rápido aqui. Só pra gente fazer mais um nesse vídeo. Aqui, ó. Aqui tem um. Esse aqui requer habilidade de caça fantasma. No caso... Cadê? Eu tenho aqui a Abe pra fazer isso aqui, ó. Vamos lá. Segurou. Um. Dó. Três. E... Tome. Foi direto. Ih, dessa vez foi de primeira, hein. Caraca. Dessa vez eu tava bom, hein, galera. Foi de primeira. É muito raro eu fazer de primeira. Bom, isso aqui vai abrir aqui. Muito obrigado, Abe. Bom, já pode sair, tá? Esse vídeo aqui não é seu. Você já participou de outro vídeo. Vamos lá. Legolas. Por gentileza. Pega ali a recompensa. Bloco de ouro. Muito bem. Pode sair da caverna. Muito bem. Galera, é o seguinte. Este vídeo vai ficando por aqui. Vamos continuar no próximo. Se você gostou, deixa o like. Ativa o sino. Me segue nas redes sociais. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu.